Amores, vim aqui convidar vocês pra tá conhecendo o canalzinho da Edileuza Silva, tá bom? O linkzinho do canal dela, gente, vai tá aqui na descrição do meu vídeo, ela grava de tudo, um pouquinho, gente, vocês vão adorar essa mulher. Então é só vocês correrem aqui embaixo na descrição do meu vídeo, que vai tá já o nomezinho dela e o canalzinho dela do lado, viu? Espero muito que vocês vão lá, dê uma forcinha, já se inscreve no canal dela, já deixa o seu like e vim pela raiz. Um grande beijo, meus amores! Um grande beijo, meus amores! Oi, meus amores! E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal! Então, gente, decidi hoje, hoje é domingo, fazer uma faxina na minha casa. Estou com maquiagem no rosto, tenho que tirar ainda. Mais uma vez eu dormi de maquiagem no rosto, coisa que não pode acontecer também, né? Porque eu tô tão cansada que eu só tomei um banho mesmo, mas eu não tirei a maquiagem do meu rosto, porque eu ia sair de novo, entendeu, gente? E aí eu acabei aqui não tirando a maquiagem, porque eu tomei banho e depois saí pra buscar o Kevin na casa da minha avó, porque eu tinha dormido lá. Ele dormiu no sofá, simplesmente, que a gente chegou da praia cansados. E quem não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram pra vocês verem as fotos que eu tirei na praia, gente. Isso tá espetacular. Eu não, né? Uma colega minha, a Lara Morim, também siga ela lá no Instagram dela, gente, que ela edita fotos, ela tira também se você precisar, ela cobra super baratinho. E, gente, eu tô apaixonada em cada foto que ela tirou, as posições que ela me indicou. Então me siga lá no Instagram, gente, pra vocês verem cada foto maravilhosa, se vocês também gostarem. Então eu já chamo ela lá no privado, né, que ela vai responder vocês e vocês podem estar, né, quem mora perto pode estar tirando com ela. Ou se você quiser só editar as fotos pra melhorar a qualidade, melhorar os efeitos, tipo, gente, fica muito show, muito show mesmo. Eu amei o jeito que ela edita, o jeito que ela tira. Então vocês vão gostar também. Gente, eu vou estar tirando agora essa maquiagem do meu rosto, vou ficar com a cara limpa, né? E já volto com vocês, vou mostrar pra vocês também o que que eu uso pra poder tirar maquiagem. E é isso, gente, vamos pro vídeo. Morem, olha isso, gente, eu não tô com carinha de criança. Eu achei, gente, esse negócio aqui que eu botei, é pra poder fazer a maquiagem quando o cabelo já está seco. Mas aí como eu não quero prender o meu cabelo, quero que ele continue dessa forma, porque tá lindo, mesmo que eu dormi já. E eu vou estar usando esse demaquilante aqui, que é, tipo, é um sabonete facial. Vou tirar vocês pra cá. Tchau, 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 tchau. E, gente, tô com a cara limpa, não pareço ralhando demais, né, gente? Aquela ralho toda maquiada que vocês verem aqui, vou secar meu rosto. Pera aí, gente, vou pegar uma toalha. E, mores, eu gosto bastante desse demaquilante, esse aqui, ó. Eu amo demais que foi uma seguidora que enviou pra mim, né, e foi super bom, ó. Ele já tira... Cabelo na boca. Aí só ficou uns glitterzinhos aqui, ó, porque glitter é complicado de sair, né. E, gente, agora eu vou começar a dar geral aqui em casa. Vou mostrar primeiro pra vocês a bagunça que tá, pra vocês verem o antes e depois verem o depois, né. Porque minha casa tá só por Deus, porque ontem eu não fiz nada, né. Não fiz nada, não mexi em nada mesmo, só me arrumei, arrumei as crianças de manhã cedo. E a gente fomos pra praia, no sábado, no caso, pra poder eu estar tirando as fotos lá na praia. Então, me sigam no Instagram pra vocês verem as fotos, gente. Pelo amor de Deus, tá aqui embaixo, na descrição do meu vídeo. A gente vai estar inscrito no Instagram, e aí tá o link já, é só você clicar e já vai direcionar você pra lá e me segue lá. E, gente, vou mostrar pra vocês a bagunça, a bagunça que está na minha casa. Essa é a realidade da minha casa, gente. Tem roupa ali pra me lavar, tem roupa ali pra me dobrar, aquele remédio ali pra me tirar dali. E eu vou lavar essa roupa hoje, gente, ainda, ó. Que bagunça. O chão molhou aqui, ó, pro Javi. Né, Javi? Né, Javi? Tchau, pai do mamãe. Aí, gente, tem algumas coisinhas espalhadas aqui. Essa mochila aqui, ontem eu fui pra praia. Eu botei ela ali em cima, né, mas as crianças já pegou. O Kevin, gente, não adianta. Tem gente que fala, Raiane, não deixa ele ficar de frente pra televisão. Gente, não adianta. Eu falo umas 500 mil vezes, Kevin, senta. Ele volta. Eu falo, Kevin, senta, eu pesco o olho, ele volta. É muito ruim, gente. Kevin, meu filho, senta aqui, vem. Kevin, Kevin, senta aqui no tapete. Senta aqui, isso. Senta aí pra você ver o desenho. Me dá aqui a mamadeira, se você não quiser mais. Me dá, mamãe. Vai, senta aí pra ver o desenho. Ó, o Ravi já me viu? Ele já quer colo, gente. Deixa eu terminar de mostrar pra vocês, ó. Tem uma bagunça aqui em cima. Aí, gente, é difícil faxinar. E ele fica assim, ó. Mamãe, vou botar dentro da geladeira. Vou botar dentro da geladeira pra você tomar depois, tá? E, gente, temos uma louça pra lavar. Gente, eu boto esse negócio de televisão aqui, porque o Ravi vem aqui, ó. E eu boto algumas coisas aqui, tipo potes, panela, porque eu não tenho armário, né, ainda. E nem pretendo comprar agora, porque eu vou mudar. E aí, eu botei essa caixa da minha teveira aqui, pro Ravi não mexer, não futucar as coisas. Porque ele joga tudo pro chão, foi a maior bagunça. Gente, vou lavar o banheiro hoje. Vou mostrar pra vocês também. Vou lavar. Ele lavar mesmo. Do chão, do teto ao chão. Aqui estamos no meu quarto, todo bagunçado, né. Porque eu acordei e não fiz nada. Eu só tomei café, tô uma fralda ali, porque eu troquei uma criança. E aí, eu acabei deixando ali, que eu fui responder algumas pessoas logo no Instagram. Gente, a primeira coisa que eu faço, que eu acordo, é responder, né, o meu compromisso, que é os pessoal lá da divulgação. E depois, né, porque as crianças ainda estão dormindo quando eu acordo. E aí, eu faço isso depois que eles acordam. E aí, eu começo a ajeitar, né, ajeitar eles, a fralda do mamar e tudo mais. E aí, eu começo a arrumar a casa, que eles já estão tudo quietinhos. Aí, tem bagunças aqui, ó. Tem que ajeitar minha penteadeira, tem que varrer o chão, passar um pano no meu ventilador também, né. Mas, gente, conforme o decorrer do vídeo, vocês vão vendo tudo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. Amém. 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 Como vocês puderam ver, amores, o quarto já está todo limpo, todo arrumado. Já passei pano em tudo. Vocês viram, ajeitei a penteadeira. Era só passar um pano por cima mesmo. Tinha algumas maquiagens, algumas coisas caídas, né? Coisas que estavam ali, que não ficavam ali. Eu botei certinho nos lugares. E agora, gente, estou indo para a cozinha, tá bom? Vou lavar a louça, vou limpar meu fogão. Tem algumas coisas para fazer também. Eu vou carregar vocês junto comigo. Que foi o game, as in loss, as in loss. So the save, as in loss, as in loss. Que foi o game, as in loss, as in loss. So the save. Pass and loss, pass and loss Keep all your game Pass and loss, pass and loss So safe Pass and loss, pass and loss Keep all your game So safe Keep all your game Yeah, virus, gente I was not ready To fall in like I'm wasted My heart grows heavy Don't taste me rushing Keep your words naked You got me blushing And you forever I'll follow You'll be my holy ground You forever I'll follow In immortality I can see You and me Free In immortality I can see You and me You and me You and me You and me And running through a ghost town Alone Gleich You and me We are inside the day Admission e sexta. E aí, gente, vai ter um aniversário pra gente ir mais tarde. Umas duas horas da tarde, por isso que eu vou correr aqui mesmo, correr mesmo, pra poder estar editando esse vídeo hoje ainda pra vocês e mandar hoje ainda às três e meia, porque eu tenho que ir pro aniversário, né, que é da minha prima. E aí ela vai vir pra cá pra me maquiar ela, ajeitar ela, entendeu? E aí eu não vou nem poder gravar pra vocês. Não sei, né? Depende. Porque vai ser tudo muito corrido, então acho que nem vai dar, gente. Fala. Fala. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou um gordinho papado. É o gordinho da minha mãe. Ele tá batendo parabéns, gente, ó. Parabéns pro Ravi nessa data, ó. Parabéns pro Ravi nessa data querida. Tá com vergonha? Parabéns pro bebê nessa data. Gente, ele não quer bater parabéns, não. Não quero, mamãe. O Kevin, gente, tá assistindo desenho. Vocês tão ouvindo, né, Galinha pintadinha? Ele fica vidrado nesse tipo de desenho. Meu bebê tá peladão, gente, ó. Só não vou mostrar muito pra vocês, acho que se não o YouTube acaba aqui tirando a monetização. Tá, gente? Dá tchau pra galera. Tchau, meus amores. Tchau que mamãe vai fazer facinho na cola pra gente ir no aniversário. pomão. Eu fui jamão. que tanto de mimir. E eu, mamãe. Todo dia, mamãe. E Você tem me blushing E você forever I'll follow You'll be my holy ground You forever I'll follow In immortality I can see You and me You left me crying And running through a ghost town Alone and stranded Why leave me hoping And guessing for the answers No place stays forbidden And you forever I'll follow You'll be my holy ground You forever I'll follow In immortality I can see You and me In immortality I can see You and me You and me My mind faded My body wasted What we created Must have been faded Just promise me In immortality I can see You and me In immortality I can see Pronto Mouris Acabei Roupa no varal Graças a Deus E gente Eu lavei aqui toda a varanda Mudei até Aquela máquina lá De lugar Aí tá assim Gente Eu lavei toda a varanda A vida tá se divertindo na água Não adianta nada Gente Eu peguei ele umas 500 mil vezes E ele foi pra água A casa já está toda arrumada Já estava né Desde ontem Aí eu só Terminei mesmo a roupa Ó Tá tudo limpinho O fogão da pele Eu limpei ontem Tá com as migalhas de pão Que eu fui cortar pão Em cima dele E aí gente O quarto como vocês Poderam ver Também já está todo Arrumadinho Ó Portanto que a gente Dormimos né Já E eu já Eu arrumei ontem né Gente eu tô muito cansada Vou editar agora Esse vídeo pra vocês Tá É Tô querendo fazer Um spadeio aqui Com vocês É Mas eu nem sei Se vocês querem né Tipo me maquiando Vou mostrar pra vocês Como é que eu me maquio Como é que eu faço Com meus cabelos agora Ficar cacheadinho Porque eu tenho Que ficar fazendo agora Dedo lis Né Em alguma Alguma suerte do meu cabelo Pra ajudar a voltar E é isso Espero muito que vocês Tenham gostado Desse vlog Um beijo Amo a todos vocês Tchau 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 Tchau.